Hoje é dia de gravação, mas não tá fácil não, né amor? É, quer sair de casa no dia da neve? É assim, ó. Passear na neve é muito legal, mas virar na neve é um pouquinho diferente, olha só. Tem que limpar o carro antes de sair. E hoje tá muito frio, tá menos seis. Eu comprei o spray. Tá congelado. O spray tá congelado, não tá funcionando, então vamos ter que te raspar mesmo, né? É muito legal a morada da neve. 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 E aí E vocês pediram tanto pra gente mostrar luzinhas de Natal, que a gente viajou 260 quilômetros, só pra mostrar esse mercado de Natal aqui pra vocês, que é um dos principais aqui da Suíça. Bem-vindos ao mercado de Natal de Montreux, na Suíça francesa. Acho que é um dos principais da Suíça francesa também, né? E um dos principais da Suíça, como ela disse. Pois é, e vocês viram, né, que a gente tá usando máscara. É, então, aqui no mercado de Natal é obrigatório a utilização de máscara em qualquer ambiente, interno ou externo, né? Então, a gente vai ficar de máscara o tempo todo. Então, bora que eu quero ver todas as coisinhas de Natal aqui. Vamos conhecer. E a gente acabou de entrar no mercado de Natal, mas eu já arrastei a loira aqui pra tomar um vinho quente, porque tá frio, tá menos um, cara. E olha só, apesar de caro, a gente pagou 11 francos cada canequinha dessa, mas o mais legal é que a gente pode levar a canequinha de presente pra casa, né? É, então, tem a opção de comprar o vinho sem a canequinha, mas qual é a graça, né? É mais barato e vem num copio descartável. O legal é levar a canequinha de lembrança do primeiro mercado de Natal que a gente visitou junto. Tá cheiroso esse vinho. Olha que romântico. Então, saúde. Saúde. É cheiroso e é bom. Delícia. Bem gostoso. Bom, a gente já tomou o nosso vinho e agora a gente tá aqui na área gastronômica, né? É tipo a praça de alimentação do mercado de Natal. Pra facilitar pra vocês. Tem vários tipos de comida, típicas e não tão típicas também. Tem até algumas francesas, né? É, a tartiflet, né? Que a gente comeu na Suíça e França. A gente comeu em Annecy. Na Annecy. Em Annecy, na França. A gente comeu tartiflé na França. E aqui tem de tudo. Tem vinho quente, tem cachorro quente. Tem um negocinho que eu vi um cara que passou aqui comendo, que é um tal de churros. Um saquinho com um monte de churros fritos. O Will adora churros também. Churros é bom, né? Compra churros pra mim. Compra. E só pra vocês terem aí uma ideia de valores, né? Dos pratos típicos, variam aí de 12 a 15 francos, dependendo do prato, né? Tem até joelho de porco, você viu? Tem até joelho de porco. Isso das comidas, né? Mas tem os besterol lá embaixo. Os docinhos. Os docinhos, os folhados, essas coisas assim. Aí é 8, 10 francos. Não é barato, né? Mas é uma experiência, né, gente? Vale a pena. É super bacana passear nesses mercadinhos de Natal. E pra você que nunca ouviu falar sobre o mercado de Natal, basicamente é um espaço aberto, onde eles decoram, né? Com coisas natalinas e os artesãos se reúnem pra mostrar os seus produtos típicos aí natalinos, né? É, eles aqui, por exemplo, nesse mercado de Natal, são 150 chalés, que eles chamam, né? É, um dos maiores, né? Um dos maiores, onde eles estão aí expando os produtos deles. Tem comida típica também. E ele acontece de 19 de novembro a 24 de dezembro, das 11 da manhã às 10 da noite, em geral. Em geral. E agora a gente tá esperando anoitecer pra mostrar as luzinhas de Natal pra vocês, né? Mas a maior atração desse mercado de Natal é que o Papai Noel passa por aqui de trenó. Ah, curiosa. E a gente comprou churros. E aí, cara, é muito gostoso, né? Eu adoro churros. E uma coisa que a gente percebeu é que tá muito mais cheio agora. Nós chegamos, era umas duas da tarde, mais ou menos, que tava bem mais vazio. E agora tá lotado. A gente nem consegue andar direito, as pessoas não desviam da gente. Muita gente, né? E falaram pra gente, quer dizer, falaram não, a gente ouviu o pessoal aí falando. E final de semana isso aqui é super lotado. Que tá impossível. Que tá impossível de andar. Tá impossível de andar. Legal, né? Pelo menos as pessoas, mesmo com frio, conseguem sair de casa. Porque tá gelado, né? Nossa. Tá frio demais. Tá frio. E a gente parou agora aqui, ó, perto dessa fogueirinha, pra dar uma esquentada, porque tá muito frio. E olha só a curiosidade pra vocês, como os suíços fazem o cachorro quente. O pão tá aqui, ó, ele tá assando ali a salsicha, e aí ele vai girando esse treco aqui, depois ele bota lá no meio do pão, lá, das salsichas, ali, ó. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a gente espera que vocês tenham curtido muito aí o nosso passeio aqui pelo Mercado de Natal, né? A gente adorou, a gente achou tudo lindo. Muita coisa linda, muita comida boa. Tinha churros? Tinha churros. Eu adoro churros, foi bem bacana, vale super a pena. E a gente queria aproveitar e desejar um Feliz Natal pra todos vocês, com muito amor, com muita paz no coração pra vocês, pra família, pros amigos. E que esse espírito natalino se estenda aí por todo o ano de 2022 e pra sempre, né? Pra sempre e sempre. Então, curtam muito esse vídeo, continuem seguindo a gente lá nas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. E vocês pediram tanto pra ver Luzinha de Natal, que a gente viajou 260 quilômetros. pra mostrar o mercado de Natal pra vocês. Bienvenue a Montreux Natal. Ah, Montreux Noël. Bienvenue a Montreux Noël. Olha só, a gente nem entrou direito no mercado de Natal. Já arrastei a loira pra tomar um vinho quente, porque tá frio. Tá menos um, cara. De verdade, apesar de caro... Tá frio, é bonita. Esse pai é frio. Você não vai falar? Não é você? Não, é você. A gente logo na... Tem de tudo. Tem coisas típicas, não típicas. Tipo, tem cachorro quente, tem hambúrguer. E tem também o Tarte Flat. Tarte Flat, a gente comeu lá na Su... Não, na Suíça. Na França. Na Fran... Em Annecy. Ela vai lembrar uma hora que a gente comeu o Tarte Flat. Em Annecy. Na França. Casal Bonjú. Não, é conexão Bonjú. E a gente é o casal Sensepe. Tá frio aí? Tá bem frio. Cuidado. Bem frio.